Tá afim de comprar um Super Mouser Gamer de graça e apenas pagar o frete? Eu tô com uma super promoção com a loja Onlybox e é o primeiro link da descrição. Clica lá e você vai adquirir esse mouse maneirão de graça e apenas pagar o frete e a encomenda chega de 30 a 90 dias. É o primeiro link da descrição, clica lá. Galera, tô aqui no começo do vídeo pra ensinar vocês, pra quem não sabe, como entrar no Armate no Moda Arena. Pra quem não sabe, faz um tempão que não tá dando pra entrar no Moda Arena. A gente clica pra entrar, não entra. A gente vai no dois times, clica pra entrar e entra. Você vem aqui, ó, clica pra entrar no Arena. Fica girando as minhoquinhas. Essas minhoquinhas, sério, é pra ficar girando, girando, girando. E não entra no Armate. Mas eu tenho a solução. Primeiramente, eu quero agradecer aos inscritos que me ensinaram esse macete. Eu não sabia disso, muito obrigado mesmo. E seguinte, galera, você tem que sair da tua conta. Ou seja, você não pode jogar na tua conta aqui do Armate. Você tem que vir aqui em settings e dar um logout, sair da tua conta. Você clica aqui, saindo da tua conta, você vem aqui, coloca o teu nick. Nunca se esqueça de colocar o AB. AB a boot. E dá um play como convidado. E assim você vai conseguir entrar no Moda Arena do Armate.io. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Fiquem com o vídeo. Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje. Estou aqui com a segunda parte do vídeo de Armate.io. Eu falei que eu trazi a segunda parte. Estou aqui de volta com a segunda parte. Estou aqui em terceiro lugar com 368 mil pontos. E o AB a boot, que é vermelhão, está em décimo lugar. E o mundo está sendo dominado pelos vermelhos. E olha só, eu sou do time azul. Ou seja, eu estou lascado, velho. Estou muito ferrado. O primeiro lugar tem um milhão de pontos. O segundo tem quase um milhão de pontos também. E eu estou em terceiro com 360 mil pontos. Todo mundo quer me matar, porque eu sou o único azul. Era o único, né? Os caras subiram ali. Eu era o único azul que estava no ranking. Agora já tem mais quatro azuis. Então estamos começando a ter vantagens aqui nesse jogo. O time azul está se recuperando. O time azul ali tem um, dois, três, quatro, cinco azuis no ranking. Eu vou circular ele. Nossa, ele morreu. Mas os caras estão tentando me circular. Errou muito. Nossa, fui circulado, galera. Caramba, velho. Fui circulado. Fui circulado por uma manada de azulões, mano. Olha isso, velho. Caraca, parece um monte de minhoco de lombriga. Eu estou lascado, velho. Fui circulado. A única alternativa é eu matar um por um aqui, hein. Vou tentar. Nossa, o cara jogou bem. Tinha que ser AB, né? O cara jogou bem demais. Eu achei que ele não ia conseguir fazer isso. Conseguiu. Fiquei em quarto lugar. Dei uma vacilada aqui, porque eu achei que ele ia morrer. Eu acabei morrendo. Vamos voltar, vamos voltar. Nossa, achei. Achei um monte de massa que possam ver 10. Vamos correr para pegar. Beleza. Estou vezes 10 ainda. Vamos pegar. E já cresci um monte. Já estou indo para o lugar. Que rápido, velho. Isso porque eu estava com posição vezes 10. Então isso agilizou muito o meu crescimento. Agora, lembrando. Agora eu sou do time vermelho. Eu não posso esquecer disso. Aquela hora eu era do time azul. Agora eu... Ó, ó, ó. Já vou bugar já. Já vai ferrar meu cérebro aqui já. Eu sou do time vermelho. Vermelha. Vou já circular esse amiguinho aqui, ó. Vai começar a dar uma circulada nesse amiguinho aqui. Ele está perdida. Ah, não. Eu sou vermelho, meu Deus. Ai. Nossa, velho. 65 mil pontos em décimo lugar. Morri de novo. Vamos voltar. Nossa. Mas aí eu vou pegar muito de massa. Nossa. Velho do céu. Eu vou crescer muito. Meu Deus do céu. Estou em primeiro lugar. Mano do céu. Estou em primeiro lugar. Caraca, velho. Vocês viram o que faz uma poção vezes 10, velho. Primeiro lugar. 1 milhão e 431 mil pontos. O recorde, né? Record de velocidade em primeiro lugar. Mano, nunca cheguei em primeiro lugar tão rápido igual eu consegui chegar, velho. Meu Deus do céu, velho. Vamos fazer o seguinte. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, comentem aí embaixo nos comentários. Super massa. Mano, super massa, velho. Eu nunca cresci tão rápido com tanto de massa e com poção vezes 10. Então comentem aí embaixo nos comentários. Super massa. E eu estou aqui com o meu amiguinho Abeitor. Um salve pra você, Abeitor. Um salve pra você, Abeitor. Ele deve ser inscrito no canal, né? Porque tem um Abe e morreu mais outro gigantão aqui. Pelo amor de Deus, velho. Crescendo rapidão. Vou pegar essa poção vezes 2 aqui. Nossa amiguinho Abeitor tá me seguindo. Inscrito, né? Muito obrigado, cara. E, velho, peguei em primeiro lugar em 10 segundos. Isso foi muito rápido. Ó, ó, ó. Sai daqui, cara. Tu vez 2, vamos aproveitar toda essa massa. Beleza. Toda poção que a gente vê, a gente sai pegando. Nossa. Caraca. O Vicky vai morrer, velho. Nossa, vez 5. Nossa, faz a curva. Aqui dá, aqui dá, aqui dá. Deu? Aqui dá, deu? Caraca, velho. Muita massa. Acabou a massa. Meu Deus do céu. 1 milhão e 500 mil pontos. Tô gigantesco. Dá licença. Tá travando muito. Opa. Nossa, se fosse vermelho eu tinha morrido. Que lag, galera. Nossa, eu tô de massa. Pega aqui. Morreu. Caraca, velho. Tá dando muito lag, mas eu tô em primeiro lugar com 1 milhão e 552 mil pontos. Eu queria achar o segundo e o terceiro lugar, hein, que são vermelhões. Só que eu, olha que legal. Eu tô fazendo o meu time ficar em primeiro lugar. Olha que legal, velho. Porque, olha lá, por 1 milhão o meu time tá na frente. Tá bem disputado, mas a gente tá na frente por causa de mim, cara. Porque eu tô gigantesco aqui, velho. Meu Deus do céu. Vamos parar de olhar no ranking ali, senão eu vou morrer. Ó, 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 ó. O cara vai tentar me circular aqui, mano. Ih, rapaz. Eu acho que o cara circulou nós, hein. Nossa, velho. Atrapalha, mano. Alguém atrapalha, senão ele tá ferrado. Senão a gente tá muito ferrado. Nossa, velho. Circularam, velho. Circularam eu. É, um AB aqui me circulando. Cara chato. Vamos ver, então, cara. Vamos tentar. Tomara que não dê lag. Caraca, velho. Vira, eu matei outro. Que vitada. Obrigado, meus amiguinhos, velho. Caraca, velho. Que vitada, mano. Os caras jogaram demais. Esses caras aqui jogaram demais. Esses caras jogaram demais. Valeu aí, cara. Valeu, mano. Nossa, velho. É muito legal jogar esse Jornade de times. Eu não tinha jogado esse Jornade de times com uma felicidade dessa. É muito legal jogar esse Jornade de times, velho. Que massa, velho. Nossa, velho. Nossa. Nossa. Ai, quase que morri. Vou fugir, vou fugir, vou fugir. Caraca, velho. Vamos recircular eles. Circularam, mas recircula eles. Nossa, velho. Dugou, mano. Eu ia passar na frente dele. Consegui ficar em primeiro lugar com 1 milhão e 567 mil pontos. Vou fazer o seguinte. Muito obrigado por assistir e me siga nas redes sociais. Aquele abraço. Valeu. E tchau. 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 Tchau.